Aú! 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 Vamos a pasar con esto! Se mueve! Al paso, al paso, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote, al trote. Salopea, 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 patea, patea, patea. Patea, 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 patea... Y farina... Bom, 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 bom bom, 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 bom bom, bom bom, bom 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 Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.